Nesse nosso caso de hoje, a polícia quase desistiu de tentar resolvê-lo, mas uma coisa apareceu 30 anos depois e finalmente esse caso aqui foi resolvido. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui pra vocês, casos criminais resolvidos, aqueles que ainda são um mistério. Então se você gosta, já se inscreve aqui no canal, deixa um like, deixa um comentário, compartilha o vídeo com os amigos e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo! No dia 13 de abril de 1984, na zona rural de Drakesville, Iowa, os bombeiros foram chamados para apagar um incêndio e um trailer. Quando chegaram, o incêndio já tinha destruído praticamente todo o trailer, mas enquanto estavam no local, os bombeiros encontraram um corpo queimado de um jovem caído do lado de fora do trailer. A polícia então foi chamada. O gabinete do xerife do condado de Davis começou a investigar a morte do garoto desconhecido. Um pouco depois, o corpo foi identificado como o de Justin Alfred Hook, de 20 anos. Ele era o dono do trailer. Através da autópsia, foi determinado que ele foi brutamente agredido. Depois que Justin Hook foi formalmente identificado, o próximo passo foi a polícia informar sua mãe sobre a morte de seu filho. A mãe de Justin, Sarah Link, estava com 41 anos na época e morava em Farmington. A polícia tentou entrar em contato com ela, mas não conseguiu localizar Sarah. Ao conversarem com a polícia de Farmington, eles descobriram que Sarah havia sido dada como uma pessoa desaparecida na mesma época do assassinato de seu filho, e eles intensificaram a busca por ela. O corpo de Sarah Link foi descoberto em 16 de abril, três dias após o corpo de seu filho ter sido encontrado. Ela foi encontrada em um campo rural em Eldon. O local onde o corpo dela foi encontrado ficava em uma estrada de cascalho. Quando as autoridades investigaram a cena, determinaram que Sarah foi levada para esta estrada e espantada até a morte, assim como aconteceu com seu filho. A polícia soube que Justin estava noivo na época, então foram atrás de sua noiva. Justin tinha se apaixonado por Tina Mary Lady, que morava em Oromá. Ele a havia proposto em casamento poucos dias antes de seu assassinato, no 19º aniversário de Tina. Ele havia escolhido aquela data especial para pedi-la em casamento, porque Justin e Tina faziam aniversário no mesmo dia, embora ele fosse um ano mais velho do que ela. Ele havia dado a ela um anel de noivado, e o jovem casal estava animado com seu futuro juntos. Dois dias se passaram, e em 18 de abril, a polícia encontrou o corpo de Tina Lady. Assim como nos outros dois casos, Tina também foi assassinada. Seu corpo foi encontrado em uma ravina, a menos de um quilômetro de distância do campo rural de Eldon, onde o corpo de Sarah foi encontrado. Tina também foi assassinada até a morte. A polícia tinha certeza de que esses três casos estavam relacionados. Os três foram mortos com um objeto contundente. A polícia não sabia qual era a arma do crime. A polícia acreditava também que os três foram mortos no mesmo dia, mas eles não sabiam dizer quem foi morto primeiro. E estava muito difícil, até porque os corpos das mulheres ficaram expostos ali no meio da natureza. Então é claro que isso prejudicou um pouco. E o corpo do Justin foi queimado. Então também eles tiveram alguns problemas nesse caso. A polícia encontrou pegadas perto dos corpos de Sarah e Tina. Acreditava-se que eram na mesma pessoa, pois todas as pegadas tinham o mesmo padrão. A polícia do condado de Wapelo investigou os três casos por conta própria. Mas depois, oito agentes da Divisão de Investigação Criminal de Iowa foram ao condado para ajudar a investigar os assassinatos. Eles começaram a seguir centenas de pistas, na esperança de descobrir quem os havia tirado suas vidas. Muitos moradores de Drakesville foram entrevistados sobre os três moradores mortos. Os moradores descreveram Justin como um jovem educado que não se metia em problemas. Ele não parecia ter inimigos. E a polícia se esforçou para entender por que Justin, ou as duas mulheres, foram assassinadas. Se tivesse sido apenas Justin, poderia ter sido atribuído a uma violência aleatória. Alguém tentando invadir seu trailer em busca de algum objeto de valor ou algo assim. Mas todos os três? A polícia sabia que tinha alguém muito violento nos arredores. E eles precisavam encontrá-lo, antes que houvessem mais vítimas. Durante o primeiro ano da investigação, os investigadores continuaram a seguir o máximo de pistas que puderam. Eles tinham algumas pessoas em mente para os assassinatos. Que eles consideravam fortes suspeitos. Mas não haviam evidências importantes para prender ninguém. O xerife do condado, Bud Arryn, falou sobre o caso e disse que não tinham novas pistas há meses e que o caso havia esfriado. Ele afirmou que a polícia ainda estava investigando, mas eles não conseguiam determinar o motivo dos crimes. Eles não tinham a arma do crime. Os relatórios da autópsia declararam que não havia drogas em nenhum dos corpos. Por anos, não houve novos desenvolvimentos no caso do triplo homicídio. Parecia que o caso nunca seria resolvido. E para os entes queridos, isso era muito triste e frustrante. E também para os policiais e detetives. A Cold Case Unit foi aberta em 2009 pelo Departamento da Divisão de Investigação Criminal do Exército. E era responsável pela supervisão e investigação de homicídios não resolvidos e pessoas desaparecidas de longa data. Muitos casos foram revisados e evidências de DNA foram enviadas aos laboratórios para testes. Então, esses DNAs eram enviados para um laboratório para que as amostras pudessem ser comparadas a outras amostras coletadas. O site listou 150 casos que a Cold Case Unit esperava resolver. O triplo homicídio de 1984 foi um desses casos selecionados. As autoridades esperavam que os avanços na tecnologia de DNA pudessem ajudá-los a resolver o crime. A Cold Case Unit recebeu inicialmente uma bolsa de meio milhão de dólares do Departamento de Justiça dos Estados Unidos. Embora fosse uma grande quantia de dinheiro, ela pagou apenas por dois agentes e uma pessoa do DCI Lab. Eles conseguiram resolver dois casos com sucesso. O primeiro foi o assassinato de Mary Jamie Jones, de Orla. A mesma cidade em que a noiva do Justin morava, em 9 de abril de 1974. Mary Jane Jones foi baleada no peito e na cabeça e também foi abusada. Seu corpo foi encontrado em uma fazenda no condado de Wapelo. Ela tinha 17 anos na época e muitos anos se passaram e os policiais não avançaram no caso. Assim como no caso do triplo homicídio. Em novembro de 2012, Robert Eugene Pilcher foi preso. A Cold Case Unit havia testado o DNA da cena do crime. Na época do assassinato, o teste de DNA ainda não estava disponível. A polícia descobriu que o primo de Robert era dono daquela casa, daquela fazenda, onde o corpo da Mary foi descoberto. Seu primo estava fora da cidade naquele dia e Robert usou o local para cometer o crime. O julgamento de Robert Pilcher ocorreu em janeiro de 2014 e terminou com um júri empatado. Ele se declarou culpado de uma acusação reduzida de assassinato em segundo grau e recebeu uma sentença de 10 anos. Infelizmente, a Cold Case Unit encerrou suas atividades em 2011. Era um programa muito importante, mas mesmo assim ficou sem financiamento. Apesar disso, o Departamento de Divisão de Investigação Criminal continuou a investigar casos arquivados, na esperança de resolvê-los. Em 2010, a equipe consistia em uma equipe bem reduzida, apenas com um detetive e um analista. Eles continuaram da melhor forma que puderam até dezembro de 2011, quando foram completamente fechados. Mas mesmo assim, eles tiveram o tempo de resolver um caso. Em agosto de 2011, o caso de triplo homicídio foi examinado pelo DCI, o Gabinete do Xerife do Condado de Apelo e o Gabinete do Xerife do Condado de Davis. Os crimes já tinham ocorrido há muitos anos atrás, mas mesmo assim, estavam sem respostas. As autoridades revisaram o caso em março de 2012. Eles tiveram evidências de DNA reenviadas ao Laboratório de Criminalística do DCI. As evidências de DNA foram retiradas do interior da calça jeans de Tina Leite. Embora a polícia tenha declarado que não havia evidências de agressão sexual no momento do assassinato de Tina, havia sêmen em sua calça. A polícia esperava que, com a tecnologia moderna melhorando muito, houvesse uma chance de finalmente obter respostas naquele caso arquivado. Quando os resultados do DNA voltaram, eles ficaram entusiasmados ao descobrir que tinham uma correspondência. Um homem chamado Andrew Weasel Six. As autoridades não estavam prontas para nomeá-lo como o assassino imediato. Eles voltaram aos arquivos do caso e estudaram tudo o que tinham. A polícia conduziu entrevistas querendo ter 100% de certeza. Andrew Six tinha sido um suspeito no início da investigação. Embora a polícia não tivesse evidências suficientes na época para fazer uma prisão. Mike Motsinger, um agente especial da Divisão de Investigação Criminal de Iowa, foi entrevistado e disse o seguinte. Só porque o DNA de alguém está lá, você não pode simplesmente apressar o julgamento. Então você tem que começar de novo e agir como se fosse um caso novo. É um homicídio de 30 anos atrás. E as pessoas se mudam, trocam de nome esse caso, morrem. Então tivemos que fazer nossa devida diligência como policiais para garantir que todos fossem entrevistados e acompanhar todos os rumores possíveis para que pudéssemos chegar a esse ponto. Para nos sentirmos confiantes de que Andrew Six é o responsável por isso. O gabinete do xerife do condado de Apelo realizou uma coletiva de imprensa em 1º de janeiro de 2014. Eles anunciaram oficialmente que Andrew Six havia assassinado Justin Hook, Tina Leide e Sarah Link. Mas embora eles finalmente soubessem que havia matado todas as três pessoas, não haveria uma justiça nesse caso. Quando eles deram a entrevista coletiva, Andrew Six já estava morto há anos. Ele morreu por injeção letal em 1997, porque sequestrou e assassinou uma menina de 12 anos chamada Kate Allen. Se a polícia tivesse prendido Andrew antes, talvez Kate nunca tivesse morrido. Em 1987, Andrew Six e seu tio Donald Petari foram ao trailer da família Allen e Ornard para falar com Don e Stellan Allen. Eles disseram que queriam comprar uma caminhonete usada deles. Don Allen precisava vender a caminhonete e esperava fazer uma venda muito rápida, porque ele precisava de dinheiro para pagar sua cirurgia no coração. Mas Andrew e Donald não tinham intenção de realmente comprar o veículo. Andrew e seu tio estavam lá para roubar a família Allen. Isso em si já era um ato horrível, mas ainda pior foi o fato de que Andrew também fez planos para abusar da irmã grávida de 17 anos de Kate, a Christine. Eles até compraram fita adesiva antes de seu encontro com a família Allen, para amarrá-los. Andrew Donald e Stellan foram dar uma volta no carro para Andrew testá-lo. Durante o passeio, Andrew parou o veículo no acostamento, dizendo a Stellan que queria dar uma chance ao tio de dirigir o carro. Mas tudo isso fazia parte do plano deles. Em algum momento, Stellan foi amarrada com a fita adesiva e eles voltaram para o trailer. No local, Andrew colocou uma faca no pescoço de Stellan e ordenou que todos entrassem no trailer. Don também foi amarrado e Andrew foi até o quarto de Christine para abusar dela. Quando os dois estavam levando a família para fora do trailer, uma luta aconteceu. Don e Christine conseguiram se soltar e correram para pedir ajuda. Andrew colocou a garganta de Stellan com a faca e os dois criminosos pegaram Kate e fugiram. Mesmo com um ferimento tão grave, Stellan sobreviveu. Andrew e Donald foram capturados pela polícia no Texas na noite seguinte. Mas, a essa altura, Kate já estava morta. Os dois homens foram interrogados e revelaram que cortaram a garganta e deixaram-a sangrar até a morte. A polícia descobriu a localização do corpo de Kate e a encontrou em uma vala. Durante a investigação, as autoridades encontraram um dos fios de cabelo de Andrew Six na calcinha de Kate. A pena de morte foi abolida em Iowa em 1965. Mas, como o corpo de Kate foi jogado no Missouri, onde a pena de morte ainda estava em vigor, Andrew Six acabou no corredor da morte. Ele foi condenado por assassinato em primeiro grau. Seu DNA foi coletado enquanto ele ainda estava na prisão. E isso foi comparado com a amostra retirada da cena do crime de Tina Leite. A polícia declarou que as evidências apoiavam Andrew Six como o assassino de Tina Leite e de Sarah Link. Embora não houvesse nenhuma evidência física para apoiar Andrew como o assassino de Justin, eles acreditavam que ele também era o responsável. A polícia anunciou que Andrew era o suspeito na investigação inicial do triplo homicídio, embora não tivessem provas ali o suficiente para prendê-lo na época. Ele estava ligado a vários assaltos na região. Não temos certeza do porquê Andrew assassinou essas três pessoas, mas os detetives acreditam que o Andrew cometeu os crimes devido a uma discussão com Justin sobre a compra de um veículo. Ele foi até ao trailer de Justin para falar com ele sobre a compra de um carro usado e provavelmente sua mãe e noiva estavam lá. Esse foi o mesmo tipo de história que Andrew e seu tio usaram na família Allen. Em ambas as histórias, Andrew pretendia matar a família inteira. Em 1974, Andrew Six foi entrevistado pela polícia. A polícia perguntou se ele conhecia a Tina ou a Sarah e ele disse que não. Ele não cooperou nada com os policiais. Durante os anos, eles tentaram fazer mais uma entrevista com ele perguntando sobre esse triplo homicídio, mas mesmo assim, ele nunca disse nada a respeito a esse caso que não tinha sido resolvido. Quando a polícia anunciou oficialmente que Andrew Six era o homem por trás do triplo homicídio, a irmã de Justin finalmente teve algum encerramento. Cindy, que estava com 50 anos na época, tinha apenas 21 anos quando seu irmão e sua mãe foram assassinados. Já fazia décadas desde os seus assassinatos e Cindy já tinha perdido as esperanças de que os casos fossem resolvidos. Ela ficou em choque quando recebeu a notícia de que o caso foi finalmente resolvido. Ela não tinha contato com a polícia há muito tempo, tendo seguido em frente. Cindy afirmou que não tinha ideia de que Andrew Six era um suspeito desde o início da investigação, até que a polícia contou a ela isso. Cindy falou com a mídia sobre o caso finalmente ser resolvido. Ela disse o seguinte, Foram muitas emoções, foi uma pequena montanha russa. Já se passaram 30 anos, mas isso traz tudo de volta e é bom para o encerramento. E para ter uma ideia do que aconteceu com eles e saber que essa pessoa só ficou lá fora por mais 3 anos, e então fez de novo e passou o resto da vida na prisão. Cindy completou que ficou devastada quando perdeu Justin e sua mãe. Como eu disse, ela tinha apenas 21 anos e certamente precisava da sua mãe como parte de seu sistema de apoio, já que as duas eram muito próximas. Também é claro, ela era muito próxima do seu irmão. Desde que descobriram que Andrew Six era o assassino, muitos entes queridos entraram em contato com a Cindy. Ela finalmente conseguiu encerrar o caso depois de todos esses anos, e ela afirmou que acreditava que a única maneira desse encerramento ter sido possível foi por causa do trabalho duro da DCI Cold Case Unit. O filho do Justin, que também se chama Justin, só que é Justin David, tinha apenas 2 anos quando seu pai e sua avó foram mortos. Ele era muito jovem, infelizmente, para se lembrar de seu pai. Ele foi à entrevista coletiva quando a polícia anunciou a identidade do assassino de seu pai e de sua avó. Justin havia perdido a esperança de descobrir quem matou seu pai. Ele agora mora em St. Louis e trabalha como mecânico de automóveis. Justin disse o seguinte, esperei minha vida inteira para vir aqui e fazer isso. O irmão do Justin, John, também falou sobre os assassinatos de sua família. Ele disse o seguinte, a unidade de casos arquivados do DCI precisa de financiamento contínuo, para que nenhuma outra família tenha que esperar 30 anos para que um crime como esse seja resolvido. Então, pessoal, a gente viu que esse caso aqui, um caso muito difícil, esses casos mais antigos, a polícia, claro, tinha muito mais dificuldade, não tinha ali para fazer testes de DNA que nem a gente tem hoje em dia, mas, felizmente, esse caso foi resolvido. Achei muito interessante essa organização ali que tinha, que resolvia casos antigos. infelizmente, acabou extinta, porque não receberam ali o financiamento necessário, mas é muito interessante. A gente espera que outras surjam no futuro e ajudem a resolver esses casos antigos. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal. Durmam bem e até o próximo. Tchau. 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 Tchau.